Olhe para as suas mãos Que marcas elas levam O que vai em seu coração Que lembranças tu carregas O que tens feito Com sua vida Note as pegadas que você deixou Por onde elas seguiram Lembre do que em você mudou Durante este caminho Pense em como escreverás As novas páginas da sua vida Olhe para as suas mãos Que marcas elas levam O que vai em seu coração Que lembranças tu carregas O que tens feito Com sua vida Com sua vida Note as pegadas que você deixou Por onde elas seguiram Lembre do que em você mudou Durante este caminho Durante este caminho Pense em como escreverás As novas páginas da sua vida O que a gente faz O que a gente faz Fala muito mais Do que só falar Do que só falar Pense muito bem Muito bem O que aprendeu E o que fazeis de especial Vou me encarar as suas mãos Lembre das marcas que deixou Pense em como escreverás Pense em como escreverás Olhe para as suas mãos Lembre das marcas que deixou Pense em como escreverás O que escreveu 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 Obrigado.